da vigésima legislatura. A reunião está suspensa por alguns minutos. E da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, nós estamos abrindo aqui eu, deputado Betão, presidente da Comissão do Trabalho, Previdência e Assistência, deputada Macaé, membro efetivo da Comissão de Educação, deputado Leleco, Comissão de Assuntos Municipais, vice-presidente da Comissão de Assuntos Municipais. E a deputada Beatriz Serqueira, que é presidenta da Comissão de Educação, ela vai atrasar porque ela está em uma reunião do Conselho do Sindhúte. Hoje vai ter um dia de manifestação aqui contra o regime de recuperação fiscal. a votação. Nós vamos ter uma audiência pública nesse espaço aqui também, a partir das 14 horas. A presidência informa que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião destas comissões nesta sessão legislativa. Essa reunião se destina a debater as condições da modalidade de ensino à distância, nos cursos de graduação em saúde, bem como as consequências na formação profissional e os impactos no ensino superior e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Anderson Luiz Coelho, presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região, Crefito. Está chegando? Está dando uma entrevista. Está dando uma entrevista aqui, tá, gente? A gente vai compor na mesa aqui. Isabela Bicalho, presidenta do Conselho Regional de Fonoaudiologia. Márcia Cristina de Oliveira Alfenas, vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, representando Júnia Célia de Medeiros, presidenta do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais. Daniela Correia Ferreira, diretora tesoureira do CRN 9, representando Érica Simone Coelho Carvalho, presidenta do Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região. Marina Mendes Moreira, vice-presidente do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais. Felipe Michel Santos Araújo Braga, presidente do Conselho Estadual de Educação. Regina Fátima Barbosa Eto Dutra, primeira vice-presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, representando Ricardo Hernani Lacerda, presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. Márcio Rocha Damasceno, coordenador da Associação Brasileira de Ensino da Psicologia. Psicologia Apepe Regional, representando Suelen Ananda Fraga, presidente do Conselho Regional de Psicologia da 4ª Região. Anderson, já te chamei aqui para compor a mesa. Alamanda Kifuri Pereira, diretora da Faculdade de Medicina da UFMG. Bom dia. Kifuri. Bom dia. Bom dia. E Leandra Felícia Martins, assessora-chefe de Ensino Superior, secretaria de Estado e Educação, representando Igor de Alvarengo Oliveira Rojas, secretário de Estado e Educação. Quem que é? Bem-vindo. Nós estamos com a presença agora aqui também. Não, ele ia ser... Ele está online, não? Ah, está presencial. Sim. Bruno Divino Rocha, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais. Também faz favor. Nós temos a presença aqui agora também do deputado Coronel Henrique. Esse aqui. Eu vou fazer aqui uma consideração inicial. Vou pedir aos demais deputados, eu, Coronel Henrique, Leleco, Macaé, para a gente passar a palavra logo em seguida para o Anderson, que ele precisa fazer uma viagem, não é isso? Você vai ter que se retirar. Mas antes da gente começar a falar sobre a audiência pública, aqui, propriamente dita, sobre o tema, eu queria registrar aqui, como presidente da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social, que nesse momento está sendo organizada aqui uma operação aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, para fechar uma fábrica clandestina de cigarros na região de Divinópolis, que estava usando, que usava mão de obra escrava paraguaia. Macaé. E esse é um tema que a gente tem abordado muito aqui na Comissão de Trabalho, também na Comissão de Direitos Humanos. Então, até o momento, pelo menos oito cidades aqui de Minas Gerais estão envolvidas nessa denúncia de trabalho, e trabalho escravo mesmo, que eles eram, inclusive, além de ser submetidos a jornadas exorbitantes, eles eram proibidos de se comunicar para fora da área que eles trabalham. É praticamente um cárcere. Então, por isso que nós estamos cobrando, já tem um mês, praticamente, que foi aprovado um projeto de lei da nossa autoria, que é a divulgação da lista suja, que existe aqui em Minas Gerais, é a lei 24.535, que dá visibilidade para essas empresas, para a gente saber quem é que está organizando, e que até agora não foi divulgado. tem que ser o Estado de Minas Gerais, que tem que divulgar a lista no site. Então, gente, só uma rápida consideração inicial, eu não sei se nós vamos ter aqui na mesa alguém que vá defender o ensino à distância, principalmente na área da saúde, mas eu queria deixar, pelo menos claro aqui, ou negritar, melhor dizendo, uma opinião sobre essa situação. O ensino à distância já existe há algum tempo aqui no Brasil, em diversas disciplinas, em diversas profissões, mas, a partir da situação aí da COVID-19, 2020, 2021, foi feito um decreto, na época, pelo governo Bolsonaro, que permitiu o ensino à distância também na área da saúde. Eu já tenho sérias restrições ao ensino à distância, quando ele foi criado, nas diversas disciplinas, mas, na área da saúde, não me parece uma boa situação, e essa autorização, ela permaneceu, ela permaneceu, e estão evoluindo, estão evoluindo o ensino à distância para as diversas profissões, e profissões de pessoas ligadas aqui, a veterinária, a fisioterapia, a odontologia, a medicina, é muito controverso essa situação. E o presidente aqui da Crefito, o doutor Anderson, junto com a Ana Mello, que é a secretária, acredito eu, que é a secretária de Relações Públicas, da Crefito, nos trouxeram essa ideia de fazer essa audiência, uma audiência conjunta com a Comissão de Educação. Então, é uma situação que envolve a Comissão de Trabalho, porque a gente lida diretamente com as condições de trabalho de todos esses profissionais, e também com a Comissão de Educação, que trata desse tema também sobre ensino à distância, existem outras discussões que são feitas lá. por isso nós fizemos questão também de trazer aqui uma representante da Secretaria de Estado de Educação, vinculada ao ensino superior, para poder entender qual é o pensamento também da Secretaria de Estado. Então, a... Como é o nome dela? Secretaria de Estado. A Leandra, não é, Leandra? A Leandra. Eu vou te deixar por último, para você falar, para você escutar todo mundo, para poder responder. Então, pessoal, vou passar imediatamente a palavra aqui para o doutor Anderson. eu só queria combinar aqui com todos os membros da mesa, não sei se isso é possível, como nós temos muita gente aqui na mesa, depois nós vamos abrir também para o público que está nos assistindo, seria possível falas de até sete minutos. Se alguém precisar de mais tempo, é só falar que a gente... E eu peço o pessoal aqui da técnica para colocar o reloginho lá naquela televisão, está lá no canto direito da televisão, que vai buzinar assim que chegar aos sete minutos. Ok, pessoal? Então, Anderson, com a palavra, presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Bom, gostaria de, primeiramente, cumprimentar a todos da mesa, doutor, o deputado Betão que acolheu o nosso pedido, o deputado Macaé, os deputados presentes, o coronel Henrique e todos os presidentes dos conselhos. A gente mantém um fórum de presidentes do conselho que foi instituído como, praticamente, como a primeira pauta para discutir os impactos da modalidade de ensino à distância nos cursos de graduação na área da saúde. Bom, fazer um, como sou o primeiro expositor, desde já, já peço licença porque tem uma pauta em outro estado, a distância para o aeroporto sempre é complicada no trânsito de hoje, mas, em 2016, quando houve a primeira portaria do Ministério da Educação flexibilizando o ensino à distância, isso me causou bastante preocupação desde já com a possibilidade de isso um dia chegar na saúde. E não no movimento retrógrado e contrário ao uso das tecnologias de comunicação, informação, como um meio para se transmitir, mas como um fim, onde passa-se substituir o ensino presencial com o professor, às vezes até o ensino síncrono, por aulas gravadas que se repete por anos no modelo de formação de profissionais de saúde, onde a gente vive cada dia mais a necessidade de profissionais que se precisam da relação. Hoje a gente está falando em aliança terapêutica, e a grande preocupação e a grande queixa da população quando se depara com profissionais de saúde que não têm habilidade suficiente neste relacionamento, ah, ele não colocou a mão, ele não me tratou assim, é a formação do humanismo desses profissionais. Então, não são cursos conteudistas propriamente ditos, só de que se pode fazer isso por intermédio de uma plataforma. Ele precisa de ter o espejamento com os mestres desde o início da formação com o paciente, ele precisa que essas aulas sejam construídas numa curva de aprendizado onde ele tem modelos e referências de assistência. E aí a gente foi vendo, em 2017, um decreto presidencial abre esta possibilidade para o ensino na área da saúde e aí, principalmente, as escolas privadas começam a abrir cursos novos na área de saúde, em todas as profissões, a gente tem essa discussão premente no fórum de presidentes aqui, então, vários colegas aqui, e além disso, abrirem novos cursos com um número de vagas muito alto. Para os cursos presidenciais, nós temos uma preocupação sim com a formação, porque essa formação, e o senhor foi muito feliz, deputado Betão, de estar juntando a comissão de trabalho com a comissão de educação, porque tanto na formação quanto no trabalho isso vai ter impacto. E aí, a gente percebe que os cursos nas áreas de graduação, na área de saúde, nas escolas públicas, nós não temos nenhum na modalidade à distância. Então, e só temos cursos de graduação em saúde à distância nas escolas privadas, o que nos leva a acreditar e reforçar a tese que o uso dessa tecnologia está sendo algo para tornar o meio um fim, e não meio, a tecnologia é um fim. E vínculos precários de docente não tem mais. Nessas instituições, carreira do magistério superior, são contratados tutores com vínculos precários administrativos, que, então, um número extremamente reduzido de professores para turmas de até mil alunos que assistem aulas gravadas, repetidas por anos. O uso da tecnologia como suplementar, como pré-aula, pós-aula, ele é uma tendência quando a gente compara outros países que vêm com o ensino à distância superior, eles se prepararam antes. A gente não pode se deixar confundir que o uso do ensino remoto, forçado, que aconteceu em meio à pandemia, é EAD. Aquilo não é EAD e não foi bom. E não foi bom. Falar que o EAD é para possibilitar acesso a uma população com condição socioeconômica mais baixa ou em situações distantes, como preconiza o governo federal. A gente tem que ter cautela, porque, se a gente observar a concentração desses cursos, eles não estão nos rincões do país ou do Estado de Minas Gerais, eles estão nos grandes centros onde tem oferta de números de cursos. O número de cursos nessas últimas três décadas, ele cresceu seis vezes nas escolas públicas e 17 vezes nas escolas privadas. O número de vagas, então, ele cresceu 20 vezes mais em todos os cursos. E a gente sabe que existe um discurso de que o estágio vai ser presencial. óbvio que as aulas práticas e o estágio tem que ser presencial nos cursos presenciais e nos cursos à distância. E também era demais, como que vai fazer um atendimento. O uso da tecnologia hoje por um teleatendimento, como já até tem lei, nós somos favoráveis, temos normas, todos os conselhos federais normatizaram um teleatendimento, mas não tem como você fazer a formação atitudinal das soft skills, das habilidades e competências que são imprescindíveis para um profissional de saúde se desde o início ele formou à distância. Então foi pensando nisso que eu juntei os presidentes dos demais conselhos para a gente fundar o fórum, que a gente fez discussões, fizemos campanhas de mobilização dos nossos profissionais para que tivessem cautela a assumir docência nos cursos da modalidade à distância, uma docência com decência para que, ok, ele trabalhar, ok, ele participar, mas que ele forçasse para que isso fosse aulas síncronas, para que tivesse modos e critérios mais rigorosos. Hoje a gente sabe que o MEC está insuficiente para avaliar os cursos presenciais, os cursos de pós-graduação em estrito senso, quiçá esta explosão, enquanto a gente está aqui nessa audiência, eu não consigo te precisar quantos cursos nós temos, por exemplo, de fisioterapia e AD no Estado, porque alguém está abrindo o curso, ou está ampliando vagas, ou está ampliando o número de polos, porque esses grandes grupos educacionais estão com as ações nas bolsas de valores de capital aberto. Só para terminar, e isso para os investidores, quanto mais vagas, por mais que elas estejam ansiosas, é mais vantajoso para elas comercializarem na bolsa de valores. Então, a nossa preocupação enquanto conselho, que não temos a ver com a educação, não é contra as pessoas que estão cursando, porque podem estar sendo enganadas, se fosse bom, as públicas teriam, e o diploma poderia mostrar que é AD. Não, é proibido diferenciar o diploma e isso é o grande trunfo que está na mão das instituições de ensino, dizendo que o diploma é igual. O diploma é igual, mas a formação é igual? Será que essas pessoas que estão lá dentro têm vivência com quem está para conseguir visualizar isso? Então, acho que, e para quem tem bons cursos e que está se transformando no EAD, é para concorrer com quem está do lado, porque senão não consegue ter valor de mercado para manter as suas bolsas. Então, bons cursos estão precarizando também sua estrutura para concorrer. Então, se a gente tem critérios rigorosos para o ensino EAD, e o MEC, por uma gestão política, abriu um grupo que não contemplou todas as profissões, fez um relatório que aponta os benefícios, mas também as preocupações com o EAD, concluíram esse relatório e agora abrir uma nova consulta pública que se encerra no dia 20. Então, quando eu oficiei todos os deputados dessa casa, pedindo apoio do MEC, para o MEC abrir para nós falarmos, fez efeito, mas agora a gente precisa que essa atuação do MEC seja realmente assim, de criar critérios. Então, vai ser o AD? A gente não vai conseguir proibir o AD na saúde? em 2016, um parlamentar mineiro, a meu pedido, apresentou um projeto para alterar a LDB, que foi agora a motivação da Justiça Federal a pedido do Ministério Público suspender as novas autorizações e reconhecimentos. Será que isso, enquanto não tramita esse projeto, ou vamos fazer uma mobilização para ter essa lei, para derrubar o decreto que flexibiliza, garante o direito de quem já está, ou então cria critérios para que essa qualidade não seja diminuída. Bom, já falei demais, agradeço a oportunidade, a pauta, peço desculpas, porque, assim, são agendas tanto da Assembleia quanto a nossa, não deu para ajustar. Mas, enfim, obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor Anderson. Se eu tiver que sair, já agradecendo aqui a presença. Coronel, e Lelé, como vocês quiserem fazer consideração, vocês me falam. Então, nós vamos passar agora para a Isabela Bicalho, presidente do Conselho Regional de Fonoaudiologia. Olá. Como que eu faço para funcionar? Deixa eu voltar. Só se eu chegar o microfone, já você. Está certo. Retorno. Está. Nobres deputados, autoridades, parlamentares, entidades representativas, representantes dos Conselhos de Fiscalização Profissional, bom dia. Inicialmente, a gente agradece a oportunidade de participar dessa discussão, entendendo quão importante ela é para o futuro da saúde da população brasileira. Em 2001, as DCNs surgiram nos cursos de graduação de saúde para a gente entender melhor quais matérias eram importantes estarem presentes e como esse ensino se daria. diante da compreensão de que um cuidado de qualidade passa pela formação de profissionais de saúde preparados para liderar, colaborar com equipes interprofissionais pelo seu potencial de promover a colaboração nas e entre as equipes, melhorando assim a qualidade dos serviços. Então, para a educação interprofissional, a presencialidade, ela é fundamental, já que emerge do reconhecimento que dificuldades de comunicação e colaboração entre as diversas profissões são necessárias com o propósito explícito de melhorar a colaboração e a qualidade da atenção à saúde. A construção do cuidado na perspectiva de integralidade demanda trabalhar em equipe articulando as diferentes profissões na produção de práticas comuns que beneficiem os usuários em suas questões de saúde. Para que tal se constitua, precisa ser desenvolvida em espaços presenciais de formação profissional, nosso atendimento ele é multiprofissional e ele é interdisciplinar. É necessário revestir os nossos estudantes de humanização do cuidado e isso se dá apenas presencialmente. Então, no Brasil, o uso do EAD veio numa tentativa de expandir o ensino superior ao maior número de pessoas possíveis. Só que isso está acontecendo sem uma avaliação sistemática de como está a formação e ocorrendo uma flexibilização por parte do MEC. E é isso que a gente está discutindo aqui. Então, o Censo de Educação Superior de 2021, que foi divulgado em novembro de 22, mostrou que o número de ingressantes nos cursos na modalidade EAD aumentou 474% e registrou 2.574 novas instituições de ensino superior. E, como o Anderson disse, são instituições particulares. Então, nesse contexto, 96,4% das vagas veio das instituições particulares, com uma expansão desordenada, comprometendo a qualidade na formação dos nossos futuros profissionais. Então, a gente entende que falta uma política nacional de educação superior estruturada e que faça uma avaliação diagnóstica desses cursos. Porque não adianta criar o curso, a gente tem que ter certeza que ele é de qualidade. Então, para os cursos presenciais em loco, existe essa avaliação. Só que na modalidade EAD, essa avaliação ou ela foi suprimida de forma presencial ou ela é realizada de forma insuficiente. Segundo os dados do IMEC, também de julho de 22, a distribuição de vagas EAD na profissão a fonoaudiologia ocupa a décima posição nesse ranking com 123 polos e 4.730 vagas dados de setembro de 2022. E como o Anderson disse, estamos formando profissionais, mas qual a qualidade desses profissionais? Então, nesse contexto político, devemos manter o olhar atento ao acórdão do TCU 658 de 2023 sobre a avaliação do ensino superior. Que ele fala que a avaliação dos cursos superiores na modalidade à distância não é capaz de refletir a qualidade da formação dos estudantes, nem especificidades em relação à modalidade de ensino, como explanou o ministro relator do TCU, Valton Alencar Rodrigues. Então, tem como resultado da auditoria que os métodos de avaliação dos cursos do Ministério da Educação não são capazes de mensurar a qualidade da formação dos estudantes, tampouco favorecem efetivamente as políticas públicas. Então, essa falta de vivência prática, seja no aprendizado ou principalmente no atendimento aos nossos pacientes, prejudica a formação profissional, sabendo que uma parcela da população não terá assegurado o merecido atendimento de qualidade. Na área da saúde, o nosso foco é o cuidado. A relação profissional da saúde é aquele que necessita do nosso cuidado. O cuidado exige presencialidade. Então, esse momento para defender o posicionamento do Conselho Regional de Fonoaudiologia da Sexta Região e do sistema de conselhos de Fonoaudiologia que preza pelo ensino de qualidade aos novos fonaudiólogos e, consequentemente, pela segurança da sociedade. Porque o objeto de trabalho da saúde é a vida. O uso de tecnologias na formação em saúde deve ser visto como ferramenta auxiliar e não como substituto de ações presenciais que são essenciais à formação. Obrigada. Obrigado, Isabela. Eu queria chamar aqui para a mesa também a Alida Andrade, que é diretora tesoureira do Crefito, que está representando aqui o doutor Anderson, que se retirou. Quero registrar a presença também dos diretores da Associação Mineira de Fisioterapia, doutor Maxwell e doutor Kaique Souza. Isso. Obrigado. Vamos passar a palavra agora para Márcia Cristina, que é vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, que está representando a Júnia Célia de Medeiros. Bom dia, bom dia, obrigado. Em nome de toda a diretoria do Conselho Regional de Farmácia, agradeço a oportunidade de estar aqui nessa casa debatendo um assunto tão importante. O Conselho Regional de Farmácia de Minas e os demais conselhos de classes profissionais entendem que a formação em saúde não é compatível com a modalidade em distância. E o que a gente vê, a disseminação, a banalização dos critérios para abertura e a fiscalização dos polos de educação à distância impacta diretamente na qualidade do ensino e, em consequência, nas habilidades e competências dos profissionais que vão estar aí no mercado de trabalho. Segundo as diretrizes do próprio Ministério da Educação, há no Brasil somente duas modalidades de ensino, a presencial ou a distância, que é a D. mas o que a gente vê, na verdade, é uma propagação indiscriminada de um curso flex ou semi-presencial que ilude o aluno que ele vai ter as aulas práticas quando necessário, que não é verdade, porque esses polos não possuem laboratórios compatíveis para essas aulas presenciais. na farmácia, por exemplo, das 4 mil horas exigidas para o curso de farmácia, 1.600 mínimas devem ser dedicadas a práticas. Por isso, os estudantes têm o direito de contar, além das aulas expositivas, com aulas em laboratórios de anatomia, de química, de controle de qualidade, de fabricação de medicamentos, de análise bioquímica e muitas outras que são extremamente importantes para o futuro do profissional. E o que a gente vê nesses cursos é que eles transferem essa responsabilidade de ensinar para o estágio onde o aluno deveria estar ali praticando a habilidade e não aprendendo a missão de ensinar é da instituição de ensino. Então, todo curso de graduação ele precisa ser autorizado e reconhecido pelo MEC. Depois do decreto 9.057 facilitou muito esse processo de abertura dos cursos EAD, mas a fiscalização para ver se estão cumprindo esses critérios exigidos para a grade dos cursos de saúde elas não estão sendo respeitadas. Segundo dados de 2020 eu vou até repetir aqui confirmar com esses dados o que o nosso colega falou e a Isabela também o Brasil conta com 796 instituições de ensino superior com curso de farmácia dessas 41 oferecem a modalidade EAD com 2.655 polos gente são 205.393 vagas para o ensino em EAD ou seja é o número próximo ao total de farmacêuticos existentes no Brasil então somando com os cursos com os outros cursos de saúde estão disponibilizando mais 2 milhões de vagas para a formação em EAD nós farmacêuticos conhecemos a importância da qualidade na formação para o exercício seguro da profissão nos diversos campos que atuamos e nós assim temos assim esse compromisso moral e social de zelarmos pela profissão e pelo bem-estar da sociedade do nosso paciente que é o nosso objetivo o exercício das profissões de saúde requer além do conhecimento teórico o saber prático então nós da área de saúde é exigido de nós o saber conhecer o saber ser e o saber fazer e isso essas instituições não estão oferecendo para os novos profissionais obrigada obrigado Márcia agora nós vamos passar a palavra para Daniela Correia Ferreira diretora tesoureira do CR9 conselho regional de nutricionistas da nona região que está representando a Érica Simone Coelho Carvalho bom dia a todos agradeço a oportunidade de a gente esclarecer um pouco sobre a formação do nutricionista e parabenizo pela iniciativa da composição dessa mesa com todos os conselhos da área de saúde bem para o conselho federal e regionais a formação do nutricionista requer a integração entre atividades práticas e vivências presenciais integradas a ambientes profissionais contemplando ações no âmbito do sistema único de saúde do SUS do sistema único de assistência social do sistema nacional de segurança alimentar e nutricional e dos programas nacionais de alimentação escolar a formação do nutricionista deve estar pautada nas relações humanas estruturais e formas de organização social suas transformações suas expressões e seu impacto na qualidade de vida das pessoas famílias grupos e comunidade o CFN federal e os regionais prezam pela qualidade da formação de nutricionista e destaca que não se opõem ao uso das tecnologias de informação e comunicação nos cursos presenciais pois quando devidamente utilizadas promovem e qualificam processos pedagógicos no entanto reitera que a formação dos profissionais de saúde deve ocorrer primordialmente por meio de cursos presenciais garantindo a integração do ensino e serviço os serviços de saúde e a comunidade e simultaneamente em cuidado integral a partir de práticas inovadoras de ensino pesquisa e extensão realizadas nos cenários do SUS em seus territórios cursos a educação na modalidade a distância cresceu em um ritmo acelerado sem que houvesse acompanhamento e uma avaliação compatível levando a uma situação de descontrole do número de vagas da qualidade dos cursos e no atendimento das diretrizes curriculares além da precarização do trabalho dos coordenadores de curso e dos docentes o curso de nutrição está em quarto lugar no ranking dos cursos de saúde com maior oferta de vagas na modalidade EAD são quase seis mil polos no Brasil com mais de cento e dez instituições de ensino superior em todo o território nacional e quatro polos no exterior desde junho de 2023 coletados em busca pelo diário oficial em Minas Gerais a gente está com um número presencial 85 cursos e EAD 789 ou seja oito vezes mais e quando a gente analisa o número de vagas ofertadas pela instituição normalmente são 100 150 e quando a gente verifica lá no conselho por exemplo quando a gente pega algum estudante em vou dar um exemplo em uma infração que é o exercício legal da profissão a coisa mais difícil é a gente conseguir chegar até o coordenador e conseguir então fazer intervenção um descontrole o coordenador não tem controle o controle é precário em relação a prática que o aluno está executando bom dando continuidade o CFN participa ainda de movimentos do fórum de conselhos federais da área de saúde que tem buscado todos os meios sejam eles jurídicos políticos ou administrativos para garantir a qualidade da formação na área de saúde assim como a mobilização sistemática de esclarecimento público da gravidade da situação relacionada à formação em AD e dos possíveis riscos à sociedade além disso o CFN tem representação na comissão intersetorial de recursos humanos da relação de trabalho que assessora o conselho nacional de saúde nos temas referentes à política nacional de educação permanente e tem discutido as questões da formação profissional dos trabalhadores do SUS que envolve também a discussão em torno do EAD então esclarecemos que as DCNs não vão distinguir a modalidade do curso ou seja EAD devem ser regidos pelas mesmas diretrizes dos cursos presenciais incluindo as práticas e estragos obrigatórios que exigem o desenvolvimento das habilidades e competências que não são possíveis sem serem obtidas por meio da modalidade EAD sem contato direto com o ser humano visto que trata-se de componentes da formação que se adquirem nas práticas interrelacionais deste modo os estudantes precisam ser inseridos nos cenários das práticas do SUS dos equipamentos sociais desde o início da formação integrando a teoria à prática que lhes garantirá compromissos com a realidade de saúde do seu país então diante do quadro atual na nossa instituição repudia a precarização que vem acontecendo com o ensino superior e reforça que a educação não pode ser tratada como mercadoria reitera portanto que a posição contrária a autorização reconhecimento e renovação de reconhecimento de curso de graduação na área de saúde ministrados na modalidade EAD de forma como tem sido feito até o momento sem rigor na fiscalização desses processos o conselho ressalta a importância de um debate aprofundado sobre políticas públicas de ensino considerando as necessidades sociais para garantir a qualidade na formação de profissionais da área da saúde muito obrigado Obrigado Daniela queria anunciar aqui também a presença do doutor Gerson Pianetti Conselho Federal de Farmácia acho que aí está lá obrigado pela presença nós vamos passar a palavra agora para Marina Mendes Moreira vice-presidente do conselho regional de odontologia de Minas Gerais bom bom dia a todos e todas aqui presente cumprimento os componentes da mesa agradeço a possibilidade a pauta de uma importantíssima discussão eu acho que todos que estão aqui corroboram das mesmas opiniões estamos passando pelos mesmos problemas em relação aos estudantes em relação ao mercado de trabalho nós temos já um relatório final do GT do grupo de trabalho que discute a questão da EAD na área de saúde em relação a odontologia esse relatório é desfavorável da possibilidade de cursos de odontologia na modalidade EAD nós temos uma expressão massiva e contundente do conselho federal de odontologia de associações de classe de academias de odontologia de instituições de ensino superior que são contra a modalidade de ensino EAD isso é várias questões nos preocupam em relação à possibilidade do ensino EAD porque nós já lidamos com uma abertura indiscriminada de faculdade que é um fato preocupantíssimo isso trouxe uma questão muito difícil para o cirurgião dentista de se colocar no mercado de trabalho o conselho regional de odontologia de Minas Gerais tem uma parceria com o ministério público do trabalho e nós observamos dentistas trabalhando em clínicas ontem mesmo eu participei de uma audiência de conciliação dentistas que ganham de 15 a 80 reais por dia para trabalhar sem possibilidade às vezes de ter acesso a lanche dessas clínicas o que é que me preocupa qual que é a qualidade de ensino de técnica que o próximo dentista que estuda na modalidade EAD vai chegar no mercado de trabalho que está avassalador ele não vai conseguir com certeza competir já não se consegue isso com certeza vai ficar pior ainda dessa possibilidade outra coisa a gente escuta de coordenadores de faculdades de professores de pós-graduação a gente vive uma condição de muita de estudantes essa faixa etária de estudantes com problemas psíquicos muito graves a modalidade de EAD com certeza piorou isso foi um fato na pandemia então imagina esses meninos estudando sem o contato social com colegas por exemplo o que a faculdade proporciona outra questão nós estamos lidando com a saúde do ser humano aqui também tem representante do conselho de medicina veterinária mas eu vou me ater a questão de saúde do ser humano nós não estamos lidando com produção de produtos de produtos em massa nós estamos lidando com seres humanos que merecem e tem o direito de ter acesso a saúde de qualidade na odontologia que nós trabalhamos na face do paciente onde 70% dos pacientes tem variações anatômicas consideráveis ou seja de cada 10 pacientes que você vai operar que você vai atuar 7 pacientes não tem as mesmas estruturas anatômicas passando nos mesmos lugares entre inervação vaso sanguíneo essa técnica precisa ser aprendida como que se aprende? praticando não tem como você só ver isso em telões em telas a gente precisa praticar nós precisamos como dentistas desenvolver habilidades manuais nós trabalhamos com anestesiologia sabe como que a gente aprende isso na maioria das faculdades? treinando no colega como que nós vamos aprender isso apenas vendo slides ou fotos isso é de uma gravidade sem fim nós trabalhamos com prescrição medicamentosa talvez eu hoje como cirurgião dentista eu afirmo que uma das maiores dificuldades que a gente tem dentro do nosso consultório não é só exercer a técnica é a dificuldade também lidar com o nosso paciente porque pacientes trazem histórias pacientes tem anseios pacientes tem medos pacientes tem angústias cada paciente que está ali traz uma história como que você vai aprender a lidar com o paciente? isso é a gente aprende isso na prática também inclusive para fechar um diagnóstico um plano de tratamento correto então não há a menor possibilidade da gente lançar alunos no mercado de trabalho que já está competitíssimo nós temos faculdades de odontologia hoje em Minas Gerais que são dez períodos que no oitavo período o aluno chega para a gente desesperado porque ele só teve acesso a manequim ele não teve a prática odontológica sendo que não é ensino EAD imagina quando for nós recebemos denúncias no conselho regional de odontologia a gente percebe um desespero assim geral uma comoção geral de professores que não conseguem exercer sua função com do jeito que eles gostariam de exercer nós a gente observa a precarização de questões sanitárias das faculdades alunos que reclamam de as grades curriculares não são cumpridas então assim são várias questões que precisam ser analisadas e já é um fato nós temos muitas é muito muito contundente assim o posicionamento do conselho de odontologia de Minas Gerais assim como todas as outras entidades que eu já citei aqui contra a modalidade de ensino EAD não é um preconceito em relação ao ensino EAD é um conceito isso assim seria desastroso e além de proteger os nossos alunos além de tentar proteger o mercado de trabalho é tentar proteger a sociedade ninguém aqui quer ser tratado por profissionais cirurgiões eu tenho certeza que tenha estudado por modalidade EAD porque nós já não estamos tendo segurança de ser atendido muitas vezes no futuro por um profissional que talvez não obteve um ensino de qualidade presencial principalmente EAD então aqui eu reforço o posicionamento do conselho de odontologia de Minas contra esse tipo de modalidade e agradeço mais uma vez aqui a possibilidade de discussão dessa pauta ok obrigado Marina vou passar a palavra agora para o Bruno presidente Bruno Divino Rocha presidente do conselho regional de medicina veterinária pode bom dia a todos bom dia deputado Betão deputado Leco amigo deputado coronel Henrique médico veterinário deputados ouvindo a fala dos outros colegas dois pontos me chamam muito a atenção que eu acho que a gente precisa discutir muito estou vendo ali os alunos da fisioterapia e quando o aluno contrata um curso de medicina veterinária de fisioterapia de odontologia ou de medicina ele contrata um curso que ele realmente vai ser um profissional formado e os cursos EAD não fornecem isso ele entra com a contratação e ali no meio do caminho vão surgir as disciplinas o aluno não tem esse conhecimento então a relação de consumo ela é prejudicada quando a gente está falando aqui da questão da educação a questão da saúde mas a gente também tem que olhar a questão da relação do consumo dos alunos que tem um número enorme que contratam um serviço mas efetivamente não recebem aquela formação e isso é uma situação que é mais um agravante e sem falar que de todas as profissões nós lidamos com vidas e quando a formação não é adequada é um problema de saúde pública não é um problema só daquele paciente é claro que vai ser daquele paciente mas vai ser uma formação que vai levar a um problema de várias nas várias esferas da saúde e principalmente naqueles municípios que contratam atenção primária onde esses profissionais formados em EAD vão aceitar trabalhar por salários ridículos ridículos nós temos aí concursos municipais que pagam dois mil reais três mil reais três mil reais é um salário bom mas mil e quatrocentos dois mil reais e geralmente são esses profissionais que tiveram uma formação barata e acabam sendo contratados e isso vai refletir claro na saúde da população então aí é muito importante e acho que é uma comum a todos nós aqui também nós cobrarmos do MEC o MEC hoje ele se faz ali inoperante no ponto de vista da fiscalização ele efetivamente não fiscaliza nem os cursos presenciais ainda mais os cursos EADs eu acho talvez aqui um dos encaminhamentos é que possamos acionar o MEC para ele se torne mais efetivo nesse ponto mas os outros pontos já foram todos discutidos eu agradeço mais uma vez o convite e estou sempre à disposição da Assembleia de todos os deputados e dos colegas também lá no Conselhão muito obrigado obrigado Bruno vou passar a palavra agora para o Felipe Michel Santos presidente do Conselho Estadual de Educação bom dia a todas e todos bom dia deputados deputado Betão deputado Leleco deputado Coronel Henrique nossa satisfação vim aqui também participar dessa discussão junto dos colegas professores pesquisadores e profissionais da área de saúde e os conselhos aqui representados eu trouxe uma apresentação também para ilustrar alguns pontos mas dialoga bastante com o que já foi dito pode passar por favor primeiro só realçar ali o Ministério da Educação e o Conselho Nacional de Educação que tem essa prerrogativa de fiscalizar as universidades federais e as faculdades privadas em todo o Brasil nós dos conselhos estaduais fazemos a regulação das instituições de ensino superior estaduais como por exemplo as nossas universidades UENG e Unimontes e outras instituições que temos também como já foi comentado essa decisão da Justiça Federal em Goiás ela determinou para o MEC a suspensão de novas autorizações reconhecimento ou renovação de cursos de graduação na área de saúde na modalidade EAD nós do Conselho Estadual não recebemos a notificação judicial sobre o assunto mas estamos acompanhando a discussão com interesse porque nos impacta aqui em Minas Gerais também trago ali o que já foi comentado aqui também até pelo Anderson no início a UENG e Unimontes que são as duas universidades estaduais aqui em Minas Gerais elas não oferecem nenhum curso de graduação EAD na área de saúde a UENG tem uma pós-graduação em gestão pública em saúde na modalidade EAD a Unimontes oferece licenciaturas na modalidade EAD vou trazer um ponto depois de um desafio que é não demonizar e não exorcizar a EAD que às vezes no interior de Minas Gerais em cidades pequenas lugares com dificuldade de ter uma oferta qualificada presencial é possível uma conciliação de atividades semipresenciais mas não estou falando aqui na área de saúde a gente pode ter sim uma legislação específica aqui pela Assembleia Legislativa para a EAD em Minas Gerais como a gente pode fazer também uma resolução lá no Conselho Estadual que é esse o nosso trabalho de normatização complementar ao trabalho da Assembleia Legislativa na área de educação a gente começou um grupo de discussão esse ano em 2023 sobre a EAD temos o desejo de retomar no ano que vem mas olhando mais para curso de ensino médio e educação profissional porque aí está na nossa alçada do Conselho Estadual fazer a regulação dentro de Minas Gerais e esse ponto eu queria trazer também tenho certeza que alcança os conselhos e é um ponto de atenção especial aqui para a Assembleia Legislativa que os cursos técnicos na área de saúde são regulados no âmbito estadual e sofrem com problemas dessa natureza também vou trazer um pouco sobre isso daqui a pouco pode passar o próximo slide aqui só para dizer os cursos EAD não são 100% remotos nem 100% assíncronos é uma modalidade no Brasil tem uma regulamentação própria ao decreto federal 9057 de 2017 que regulamenta o artigo 80 da LDB nossa lei de diretrizes e bases ali no artigo 1º e 4º vai deixar claro por exemplo tem outros artigos mas vou citar o 4º e é para vocês que está pequenininho as atividades presenciais como tutorias avaliações estágicos práticas profissionais de laboratórios e defesa de trabalhos previstas nos projetos pedagógicos ou de desenvolvimento da instituição de ensino e do curso serão realizadas na sede da instituição de ensino nos pós-de-educação à distância ou em ambiente profissional conforme as diretrizes curriculares nacionais isso está no decreto como foi dito aqui de difícil operacionalização e é uma reclamação recorrente disso não é feito então apesar de estar na lei infelizmente não é deputado Betão não é só porque está na lei que funciona e as pessoas obedecem e seguem exige um processo de monitoramento fiscalização e punição também tanto do ponto de vista pedagógico quanto regulatório então a gente tem precarização e vulnerabilização na formação em EAD que é o ponto que eu trago ali pode passar o slide eu trouxe três gráficos aqui que vão ilustrar o que os colegas aqui da mesa já disseram mas eu vou explicar o que está ali que os números estão bem pequenininhos esses três slides eu peguei de uma apresentação do Ulisses Tavares Teixeira que é diretor de avaliação da educação superior lá do INEP e que faz portanto o acompanhamento inclusive é a regulação dos sinais o nosso sistema nacional de avaliação do ensino superior ele traz aí nesse gráfico informações sobre a expansão e complexificação do sistema de educação superior com dados à esquerda de 2001 e à direita desculpa à esquerda de 2003 e à direita de 2021 esses slides ficam disponíveis depois no site da Assembleia então eu quis trazer para ilustrar e depois fica disponível para quem quiser consultar também aqui a primeira coluna ali é número de instituições de ensino superior em 2003 tem 207 públicas e 1.652 privadas quando a gente passa para a direita em 2021 tem 313 públicas e 2.261 privadas então o que ele está fazendo aí é uma comparação entre o cenário de 2003 daquelas colunas da esquerda com 2021 as colunas da direita quero frisar o seguinte o número de bacharelados no total saiu de 9.900 em 2003 para 25.700 cursos de bacharelado em 2021 de licenciaturas de 6.500 a terceira coluna ali à esquerda para 7.700 em 2021 de tecnólogos de 1.100 cursos no total em 2003 para 9.500 cursos em 2021 e as duas últimas colunas é que eu quero chamar mais atenção de vocês especialmente o professor Alamanda aqui por exemplo representando a UFMG veja só na penúltima coluna ali à esquerda de 2003 tem o número de matrículas dá um total de 3.936.933 no Brasil isso aqui não é só na área de saúde todos cursos de educação superior no Brasil 3.936.000 matrículas em 2003 quando a gente vai para matrículas em 2021 são 8.986.000 mais do que dobrou o número de matrículas em cursos superior a outra coluna a última ali é de docentes professores em 2003 no total 268.800 de ensino superior no Brasil passa para 372.000 docentes em 2021 multiplicou aproximadamente uma vez e meia então matrícula mais do que dobrou docentes aumentou uma vez e meia próximo slide por favor isso acontece muito por causa da EAD aí é esse gráfico que mostra na coluna ali à esquerda no eixo à esquerda o número de cursos na educação superior a coluna em rosa é o percentual dos cursos que são presenciais e a linha é em EAD veja que ali até 2016 está 4,8% dos cursos EAD passa para 6% em 2017 vai crescendo para chegar em 17,7% dos cursos superiores no Brasil EAD em 2021 deputado Betão você comentou como que a pandemia deu uma escalada e dá para ver aí no gráfico como que aumentou muito o número de cursos superiores mas é um cenário que vem até antes da pandemia também como o Anderson comentou no começo desde a portaria de 2017 pode passar o último gráfico por favor e depois só tem mais um slide aí peço mais um ou dois minutinhos só para encerrar esse último gráfico ele traz o número de docentes em exercício na educação superior em laranja é o total geral em azul na rede privada e em cinza na rede pública vejam como vem crescendo e ali a partir de 2019 começa a cair especialmente por causa do número de docentes na rede privada que é essa linha azul que começa lá em 2003 com 165 mil docentes e chega em 2021 com 151 mil docentes diminuiu o número de docentes nas universidades e faculdades privadas enquanto nas públicas vem aumentando continuamente sai de 88 mil 700 para chegar em 172 mil 900 trouxe esse indicador para representar a precarização o número de estudantes por professor cai muito quando os cursos são de EAD e isso dificulta muito todo o processo de humanização de fortalecimento da formação de um acompanhamento especialmente porque a gente está tratando aqui nos cursos de saúde de preservação e manutenção da vida humana pode passar? então considerações finais curso de graduação em saúde na EAD fica claro e a manifestação dos colegas aqui da mesa justifica a cautela e uma regulação específica estamos tratando especialmente de vidas humanas mas também é importante olhar por exemplo o caso de medicina veterinária ao mesmo tempo provoco para tomar esse cuidado de não exercizar a modalidade EAD que ela tem razão de existir trazendo três exemplos como opção de atendimento na população do interior e nas cidades pequenas que é muito difícil por exemplo elas migrarem para a capital ou para as grandes cidades e depois voltarem para trabalhar nas cidades pequenas e nessas comunidades rurais ou mais afastadas dos grandes portos a gente precisa de profissionais bem informados também para atender aquela população e cursos semipresenciais são uma alternativa desde que bem regulados e bem oferecidos que é o segundo desafio ali a garantia da qualidade que a gente precisa regular melhor também quando não tem a regulação seja pelo trabalho da Assembleia ou do Conselho o que a gente permite é essa ação de estelionatários charlatonismo especulação estelionato e como foi dito aqui também se vende uma coisa no contrato e não entrega essas pessoas não são bem formadas não chegam a formar muitas vezes ou não conseguem um bom emprego bem remunerado porque foram enganadas no processo de formação e aí o terceiro ponto que eu trago ali é o cuidado disso por exemplo nos cursos técnicos a gente não tem aqui na mesa mas eu citei ali o exemplo do curso técnico de fermagem que no curso técnico é uma expansão muito grande mas é muito preocupante pensar na massificação desse curso e você precisa de muitas atividades práticas e por exemplo que eu cito ali é que precisa do estágio e o estágio não significa só porque está no contrato a instituição falou que vai oferecer o que ela vai fazer não depende só da instituição formatora tem que ter lugar onde ela vai fazer o estágio pega uma cidade pequena e coloca uma turma de 200 alunos de 150 alunos com curso técnico de enfermagem se tiver um hospital que não é sempre que tem não tem como fazer o estágio para os 150 então ele nem consegue fazer isso e essa massificação é temerária é muito arriscado de oferecer um curso muito ruim e depois temos nós mesmos nossos filhos nossos tios nossos avós um atendimento que é deficiente último comentário ali deputado Betão disse numa discussão aqui da casa e do nosso lado também do conselho a gente está em mente a qualidade da oferta então pensar carga horária prática pensar essa razão professor aluno é fundamental critérios também sobre porte populacional municipal para ver quando é possível fazer essa essa oferta nessa modalidade para atender aquela demanda local que é diferente também por exemplo daqui da de Belo Horizonte que tem que ter uma política de poder de polícia de aplicar multas e sanções mas como especificação de quem tem esse poder para fiscalizar e fazer o processo de apuração e muito cuidado muito cuidado também com os polos presenciais porque aí eu ouvi uma brincadeira uma vez eu vou repetir ela aqui se você quiser sequestrar alguém a polícia não te achar leva-se sequestrado para um polo presencial que ninguém vai lá não vai a polícia não vai o poder público não vão os alunos não vão os professores não vão os diretores não vai o estado e nos casos de curso técnico a gente não permite aqui em Minas Gerais a gente é muito rigoroso de dizer que para ter curso técnico oferecido em Minas Gerais tem que seguir a legislação de Minas Gerais não pode ser credenciado autorizado reconhecido em outro estado e vir oferecer aqui mesmo assim muitas vezes vem então é recorrente receber denúncia e a gente tem que acionar o Ministério Público e outros atores para fazer a verificação e muitas vezes o penalizado é o estudante porque o diploma dele não vai ser reconhecido ele não vai poder trabalhar mas a gente precisa de uma fiscalização muito rigorosa e uma legislação também mais específica para isso o que é uma oportunidade aqui para casa obrigado e o Conselho Estadual de Educação fica à disposição também ok obrigado pessoal nós temos mais quatro inscritos aqui além dos deputados e nós vamos começar vai passar aqui uma uma fichinha para quem quiser fazer uso da palavra também é você que vai passar esse cara aqui vai passar então nós vamos passar a palavra agora espera aí estou errando aqui para Regina Fátima Barbosa primeira vice tesoureira do Conselho Regional de Medicina representando o Ricardo Hernani Lacerda que é o presidente do Conselho Regional de Medicina onde ela está bom dia a todos meu nome é Regina Eto eu faço parte do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais cumprimento a mesa parabenizo a palestra parabenizo o assunto que é de suma importância eu acho que aqui nessa mesa nós estamos com uma equipe multiprofissional lidamos com a vida das pessoas e é muito importante que a gente faça isso com muita atenção as faculdades de medicina ainda falo ainda porque a gente não sabe como as coisas vão caminhando nós ainda não temos educação a distância os ensinos a distância mas nós estamos sofrendo muito por exemplo em Minas Gerais tem 49 faculdades de medicina estão formando 5 mil médicos por ano em Minas Gerais é uma quantidade enorme quando se fala que falta médico não falta o que falta é uma distribuição adequada dos médicos pelas montanhas de Minas Gerais nós temos a nossa preocupação em relação mesmo ao ensino mesmo presencial se fala distância imagina o presencial o corpo docente tem sido um pouco precário nós estamos com dificuldades nós temos muitas denúncias que chegam ao conselho pelos atendimentos inadequados indevidos então assim é uma luta constante no conselho de medicina a gente promove cursos educação continuada para os médicos novatos jovens médicos principalmente e tudo isso me perguntaram ali fora o que eu acho da era digital a era digital ela é importante ela é um caminho sem volta mas a gente tem que ter muito cuidado porque quando se trata da vida humana a gente não pode banalizar por exemplo a telemedicina foi amplamente divulgada foi discutida no conselho federal de medicina tivemos muitos entraves muitas críticas mas o que a gente acha que a telemedicina ela veio mais para orientar o paciente a distância a gente precisa do presencial a gente precisa olhar no olho do paciente a gente precisa colocar a mão no paciente para examinar e não é só os aparelhos porque hoje tudo é com os aparelhos modernos tomografias ressonâncias anjo-ressonâncias isso é uma complementação é uma hipótese diagnóstica que nos leva às vezes a precisar mas o que precisa mesmo é da presença e aí eu volto como que faz uma educação uma a distância se a gente não sabe lidar com o paciente então assim na medicina eu corroboro com todas as palavras aqui antes que não vou ser repetitiva tudo que eles falaram é o que todos nós pensamos não tem jeito não tem jeito nós precisamos na área da saúde nós precisamos presencial 95% das vezes não dá para ensinar a distância porque a técnica a gente precisa funcionar acessos operar a gente precisa de estar presencial não dá para ser a distância hoje tem as cirurgias robóticas tem algumas especificações mas elas são muito criteriosas então nós não podemos em hipótese alguma achar que esse ensino a distância vai trazer algum benefício a gente tem que lutar para não deixar isso acontecer nós precisamos das faculdades presenciais nós precisamos ensinar os alunos que vão futuramente cuidar de todos nós para que a prática para que a presença seja fundamental já estamos com dificuldades dos cadáveres não temos cadáveres então são bonecos ou até digitalmente para poder dissecar uma veia uma artéria um músculo estudar os ossos tudo tudo na tela isso já dificulta muito a gente precisava eu tenho 40 anos de formada eu estudei na UFMG e a gente dissecava um cadáver ficava lá o tempo inteiro para poder estudar todas as formas para poder fazer uma medicina de qualidade prestar uma assistência de qualidade então nós somos terminantemente contra a gente luta muito o conselho o conselho federal os conselhos regionais participam ativamente dessas dessas ideias e o digital está aí a era digital mas a gente tem que saber separar o que é benéfico e o que vai fazer muito mal à população eu sempre falo porque as pessoas acham que os conselhos regionais de medicina eles cuidam dos médicos os conselhos regionais de medicina eles existem para cuidar da sociedade e através disso que nós trabalhamos assim incansavelmente para que a gente possa prestar uma medicina de qualidade a nossa vida que é um bem mais precioso do que isso então voltando não vou falar tudo que todos falaram da importância do ensino à distância da não importância ou da que a gente não pode abrir mão disso é que a gente tem que lutar até o fim nós não podemos abrir mão disso já tem muita faculdade inclusive aberta desnecessariamente ainda que seja presencial mas fora a distância ainda precisa da presencial da qualidade então nós estamos aqui eu acho que o assunto é muito interessante a gente cuida disso também no conselho federal a gente participa ativamente e vamos em frente não podemos deixar que isso aconteça porque senão vai ficar assim insuportável nós não vamos dar conta de tratar da nossa população da nossa sociedade parabenizo muitas falas que me antecederam todos têm toda razão eu acho que volto a falar nós somos uma equipe multidisciplinar e que temos mesmo que a gente lutar por todo pela vida humana e se a gente deixar essa peteca cair nós estamos literalmente perdidos muito obrigada e agradeço a sua presença e a oportunidade de fala Obrigado Regina pela contribuição eu vou passar a palavra aqui para as considerações do deputado Leleco Pimentel nosso sincero bom dia a todos os representantes dos conselhos profissionais a representação aqui também do conselho estadual de educação aos deputados que compreenderam a importância desse tema em princípio se a gente fosse só pensar na fisioterapia já estava até resolvido mas à medida em que o terror foi se instalando aqui eu confesso que em cada fala o asco e foi gerando espécie gente aqui nesta casa na Assembleia Legislativa existe um lobby dos que transformaram educação em mercadoria existem deputados aqui que vivem do negócio com a educação então nós estamos no lugar da disputa como tudo está em disputa na sociedade mas dizer que cada número que foi chegando aqui ia alarmando ainda vez cada vez mais esse debate e para a gente não se perder talvez fosse importante também voltar aqui ao debate da educação acho que o mundo do trabalho precisamos ser mais claros e objetivos nós precisamos fazer uma campanha para que as pessoas saibam que elas não estão só se enganando não estão enganando a sociedade sou professor de história não tenho rabo preso então minha expressão vai ser aquela que procurarei não ofender quem pensa diferente mas nós temos aqui uma expressão do escarno que transformou a nossa capacidade de cuidado com o ser humano em apenas um debate sobre negócio nós temos que distinguir o que é educação pública e por que que o mercado da educação privada tomou a proporção que tomou e como é que o estado garante esse lobby e aqui eu quero chamar a atenção para a legislação federal mas quero chamar a atenção para a ausência de uma legislação estadual quando a gente tem uma legislação federal ao menos temos o que atacar mas quando há uma ausência de uma legislação estadual eu fico pensando que isso é um projeto político e nós precisamos atacar aquilo que está ruim e que claro não pode ter a conivência do governo federal nem do Camilo Santana nem de quem for e não é também um tratamento de balcão de negócio não é assim que a gente quer esse tratamento assim como não queremos no estado mas eu quero lembrar que o estado de Minas Gerais não sabe nem distinguir o que é escola de tempo integral que dirá tratar ensino à distância numa modalidade que diz semi-presencial mas não sabe também distinguir essas relações de fato em relação à educação em Minas Gerais e vamos aproveitar bem aqui a presença da deputada Macaé também do deputado Coronel Henrique porque nós estamos tratando aqui da educação pública estamos tratando da FUCAM estamos tratando de todos os lugares onde no mínimo a gente precisa compreender o porquê que as pessoas que tratando aqui com os profissionais da saúde dizem aqui em alto e bom tom não aos profissionais da saúde em AD mas eu queria que vocês pudessem ter o coração aberto e generoso porque o que a gente não quer para nós a gente não quer para o outro e esse debate é importante a gente enfrentar eu quero tomar aqui um projeto de lei da minha autoria projeto de lei 511 2023 que cria o marco regulatório para a educação do campo das águas das florestas que funciona pela pedagogia da alternância equiparando as escolas públicas e as escolas que tratam da pedagogia da alternância e aqui a gente traz alguns elementos assim importantes que são principiológicos e que eu tenho certeza tomando a luta aqui dos conselhos profissionais de saúde nós vamos entender que o que a gente não quer para a gente a gente não quer para as outras áreas também aqui é uma grande confusão até filosófica o que era fim transformou-se em meio e o que é meio é sempre um meio para a mercadoria que intentam transformar a educação esta sala estaria cheia e vai estar daqueles que querem a educação como negócio se em poucos dias não fizerem uma mesma audiência pública aqui a FIENG pedindo e os donos de faculdade encherem isso aqui de gente para defender a porcaria que eles apresentam como educação em Minas Gerais é importante a gente enfrentar esse debate aqui e podem ficar atentos porque agora que a audiência pública foi feita nesses termos daqui uns dias espero que ainda esse ano como eles querem enfiar a fórceps e a guela abaixo essa adesão ao regime de recuperação fiscal e o assembleia fiscaliza não vai permitir que a gente tenha esse tempo mas preparem-se no início do ano que vem o lobby vai comer solto aqui na casa mas vejam só a gente trata aqui para os efeitos da lei que pedagogia da alternância é uma forma de organização inspirada na pedagogia da alternância que é uma forma diferenciada de organização com ritmo apropriado alternado em tempos espaço e saberes na escola e tempos e espaços na formação neste caso da educação do campo na família comunidade e no mundo do trabalho a gente ainda diz que a dinâmica educativa que permite aos educandos esse termo eu tomo aqui sempre como uma proposta vinda de Paulo Freire processo de formação contínua na sucessão de períodos de estudo trabalhos vivências socioculturais na família na comunidade nos espaços diferenciados existentes nos territórios no parágrafo único aqui e eu quero antes estabelecer que no artigo segundo reconhece a pedagogia da alternância como regime escolar presencial de ensino aprendizagem diferenciado e distinto a educação à distância mesmo com todos os limites já colocados aqui pelo nosso presidente do conselho que fez bem em trazer os limites mas também nos apresentou aqui as dificuldades da fiscalização e por fim dizer que neste caso na pedagogia da alternância acontece um processo de formação contínua nos distintos espaços e tempos escola família em comunidade e território pela adoção de mediações didáticas específicas recursos instrumentos e atividades pedagógicas e uma gestão compartilhada que possibilitam a interação e integração desses espaços numa unidade de tempos formativos de estreita conexão entre os momentos de atividades em todos os níveis individuais relacionais didáticos e institucionais imagine gente o ensino à distância é a destruição de tudo isso que eu disse além da destruição da carreira do professor de tornar invisível este profissional que tem a ver com a relação da nossa formação de consciência crítica no mundo é por esta e outras razões que a gente ouviu mais do que quer até aqui falar e nós queremos aqui exaltar a importância da opinião política e da firmeza com que cada um que utilizou aqui a fala apresentou a sua preocupação em relação ao ensino à distância em que pese hoje seja a saúde que todos concordamos nós não podemos deixar o debate para que outras profissões inclusive profissões que são fim na sociedade que são do contato com a vida mas nós não podemos deixar com que essa confusão entre o que é fim e é meio seja relativizada por uma proposta de educação à distância que nada mais é que encher o bolso de donos de faculdades de dinheiro enganar a sociedade e criar uma horda de monstros que muitas vezes não sabem lidar nem com os problemas pessoais que dirá lidar com a vida humana é importante deputado Betão ressaltar que este debate aqui na comissão conjuntamente comissão de trabalho e educação ele vai mexer essencialmente naquilo que nós tratamos como um direito e dever do Estado e nós não podemos deixar esta regulação ser feita pela escola mercado que tem uma representação forte e que quer destruir a educação pública e construir uma proposta de Estado mínimo para os pobres e o Estado inteiro inclusive o recurso do Fies o recurso que os governos seja estadual ou federal colocam no bolso dessas faculdades desses ambientes que eu nem posso chamá-los assim para o enriquecimento eu digo ilícito desumano e que vai provocar uma construção de uma série de monstruosidades na sociedade a gente vai escutar ainda mais mas aqui já está bem claro que o posicionamento desta casa numa regulação de uma legislação que não permita o ensino à distância ser aplicado nesta modalidade que substitui o que é essencial que é o presencial o semi-internato ou tantas outras modalidades que são discutidas que isso não seja permitido no Estado de Minas que se alastre pelo Brasil para que a gente coloque um freio a esse processo e que a gente reverta esse processo de mercantilização da educação obrigado deputado obrigado a todos Obrigado deputado Leleco vou passar a palavra então agora para o Márcio Rocha da Maceno coordenador da Associação Brasileira de Ensino da Psicologia representando Sueli Ananda Fraga presidente do Conselho Regional Bom dia a todos aqui presentes gostaria de cumprimentar a mesa através da deputada Macaé Varisto a quem eu cumprimento a todos os demais aproveito a fala do deputado Leleco onde ele fala da formação e da importância que tem o ensino presencial a gente vê que hoje os cursos de licenciatura praticamente todos estão na modalidade EAD o ENAD a nota do ENAD que saiu agora recentemente coloca para nós uma realidade terrível que é um ensino onde que mostra a qualidade dos nossos formados e que estiveram durante a pandemia então esses alunos que fizeram ENAD são alunos que estiverem dois anos praticamente na modalidade EAD uma modalidade emergencial que não explica o ensino à distância então nós não podemos pegar essa realidade como uma realidade para justificar um ensino no Brasil à distância que dirá ensino na área de saúde quando a nossa colega fala aqui da anatomia da boca o dentista com toda a questão da anatomia eu fico lembrando a psicologia e a psique como que a gente vai analisar as pessoas à distância como que a gente vai trabalhar essa questão se a gente não teve uma relação aí vocês vão me perguntar mas não tem o atendimento online? tem tem o atendimento online que hoje possibilitou uma aproximação de diversos profissionais dos quais a gente não tinha nem acesso como a colega falou da medicina do telemedicina isso não quer dizer que nós não podemos transformar tudo em tecnologia na psicologia e aí eu vou tomar o nosso relatório do GT que foi feito aí sobre essa questão do ensino EAD do qual vai falar inclusive das nossas DCNs as DCNs de modo geral todos os cursos foram convidados a rever e reestruturar as DCNs a da psicologia que foi começou lá em 2017 a gente começou a numa discussão pelo Brasil inteiro diante das regiões aqui em Minas nós tivemos muitos grupos de estudo sobre essa reformulação das DCNs que eram de 2011 e só em 2019 que ela passou aí levou-se para o Ministério da Educação e conseguiu-se aí ficar ali preparada para uma aprovação homologação em 2022 o Conselho Nacional de Educação retira a presencialidade do curso de psicologia apesar de que no artigo terceiro por ter tirado a presencialidade na discussão ele deixa o Conselho Nacional de Educação deixa que o ensino de psicologia deva ser presencial e aí tomando essa questão das diretrizes a gente trabalha inclusive a questão do desafio de fornecer uma formação básica que assegure a inserção e a qualificação e a especialização posterior isso quer dizer que nós formamos um profissional durante cinco anos para que ele possa exercer uma formação uma atividade profissional de qualidade e essa inserção no mercado de trabalho dentro dos processos de trabalho configura inclusive a profissão e a inserção em ambientes e contextos dos mais diversos e para isso a gente precisa da vivência das dimensões sociais políticas e culturais a formação exige um contato crescente com demandas oriundas de diferentes contextos e a inserção desse graduando sob supervisão nos processos de trabalho desenvolvidos em todos esses contextos e processos sobressai a modalidade presencial porque a relação está presente a gente precisa de se relacionar esse contexto da prática e da teoria pensando que o ensino ele pode ser teórico e separado da prática isso é impossível uma teoria dentro de uma disciplina teórica a gente exemplifica com prática a gente dá exemplos e a gente se relaciona e a gente discute o que a gente não consegue fazer isso na modalidade presencial então tanto o conselho regional através do conselho federal de psicologia quanto da ABEP associação brasileira de ensino em psicologia e demais entidades da área elas são categóricas ao dizer que psicologia se faz com presença e é importante a gente pensar também que as relações interpessoais a percepção atual só a presença real é que é possível compreender inclusive o contexto político social cultural e a diversidade dos modos de existir a capacidade de acolhimento empatia e uma escuta ativa ela exige uma compreensão de aspectos emocionais envolvidos que também só a presencialidade é possível não negamos que seja possível a utilização das tecnologias inclusive ela é importante estou terminando e para finalizar a gente gostaria de deixar aqui que a presencialidade ela vai trazer a observação de contextos diversos a vivência presencial uma relação terapêutica com o cliente uma capacidade de ouvir ativa e qualificada e também comunicar-se ativamente o que na modalidade é AD a gente fica passivo e repetindo às vezes processos muito mecânicos que a psicologia não tem condição inclusive o trabalho em grupo e de modo geral gostaria de agradecer em nome da presidenta Suelen Fraga aqui a qual estou representando o meu muito obrigado e deixar claro que psicologia se faz com presença e que bom que a gente está aqui com uma equipe multiprofissional com profissionais que querem garantir um serviço de qualidade importante para a nossa sociedade e pensar que a gente precisa também formar esses profissionais e se a gente quer formar profissionais de qualidade que eles também sejam formados presencialmente obrigado muito obrigado Márcio Rocha passar a palavra imediatamente aqui para Alamanda Kifuri Pereira diretor da faculdade de medicina da Universidade Federal de Minas Gerais já é boa tarde não bom dia bom dia bom dia a todos e a todos muito obrigada eu agradeço deputado Betão os demais parlamentares Macaé minha querida deputado Leleco acho que estou vendo aqui ainda muito obrigado pelo convite por estar aqui eu queria cumprimentar também coronel prazer gostaria de cumprimentar também as entidades representativas secretário de educação aqui presentes cumprimentar pela iniciativa dessa audiência pública eu acho extremamente oportuna necessária e eu estou aqui não como entidade representativa estou aqui como instituição formadora sou aqui diretora da faculdade de medicina da Universidade Federal de Minas Gerais mas gostaria até de tomar a iniciativa de falar enquanto Universidade Federal de Minas Gerais que é uma universidade pública uma das principais universidades do país estamos um ranking que saiu recentemente a quarta universidade do país e eu gostaria aqui de reiterar inicialmente as falas que me antecederam e queria manifestar aqui junto com vocês junto com as entidades representativas a nossa preocupação com relação a essa questão da modalidade de ensino à distância fazer aqui algumas pontuações que para além das que me antecederam colocar algumas questões relacionadas aos cursos da área da saúde a Universidade Federal de Minas Gerais possui 12 cursos da área da saúde entre eles a medicina e mais 11 cursos queria dizer para vocês que a Universidade Federal nós temos lá para seguimos as diretrizes curriculares que são as diretrizes que norteiam a formação são cursos presenciais e temos todos os cursos a estratégias de tecnologias de comunicação e de informação as tecnologias de aprendizagem as metodologias ativas como uma ferramenta que é muito bem-vindo é salutar diversificar a formação dos profissionais em nível com as diferentes metodologias ativas de ensino são interativas são interessantes são metodologias que atraem hoje o jovem estudante porém é muito importante enfatizar que cursos da área da saúde precisam de ser formados na presencialidade e eu vou explicar por quê porque está escrito nas diretrizes curriculares as diretrizes curriculares formam um profissional crítico reflexivo resolutivo e com habilidades com competência técnica técnica com habilidade habilidades e atitudes na área dos vários profissionais eu não falo nem aqui como profissional da área médica então é necessário para essa formação a presencialidade por quê? porque como você vai desenvolver as habilidades habilidades não só manuais nos diversas áreas da saúde as habilidades de comunicação como os cursos da área da saúde que foi muito bem dito aqui como se desenvolve habilidade de comunicação não tem outra maneira de desenvolver habilidade de comunicação através da atitude através do exemplo como desenvolve habilidades atitudes a competência técnica moral ética humanística como que vocês como é possível desenvolver essas habilidades que estão bem determinadas nas diretrizes curriculares que não for presencial que não for numa relação aluno-professor de dez alunos por professor para desenvolver essas habilidades a gente entende que muitas disciplinas em seus conteúdos você pode ter uma relação professor-aluno maior algumas disciplinas do curso básico mas no curso na fase profissional que seja ela que seja ela na fase ambulatorial como muitos nossos cursos tem na atenção básica como que ele se vincula no sistema único de saúde como que ele compreende a forma o sistema o sistema único único de saúde seus vários aparelhos e sobretudo que eu gostaria de enfatizar como vamos como esses estudantes como esses egressos eles vão saber trabalhar a interprofissionalidade que é o que nós estamos aqui nós estamos aqui numa interprofissionalidade o estudante precisa de aprender a trabalhar em equipe no cuidado com a saúde das pessoas nós temos que entender que esse esse bem é humano nós trabalhamos com seres humanos e a saúde das pessoas é um direito então é nossa responsabilidade e a sua responsabilidade desenvolver essas políticas de proteção nós temos que formar os profissionais preparados para o trabalho em equipe multiprofissional para as linhas do cuidado é preciso trabalhar a formação de um profissional que seja vinculado que conheça o sistema único de saúde que é o principal sistema de saúde do planeta então nós temos que entender esses equipamentos então eu diria para vocês a formação é presencial ela é necessária ela é a única maneira de o estudante aprender com o exemplo até nós temos outras técnicas outras metodologias nós temos a simulação o ambiente simulado para o estudante aprender habilidades manuais nós temos ambientes simulados para aprender as habilidades de comunicação mas é necessária a presencialidade porque nós aprendemos pelo exemplo nós aprendemos na medida que aquilo que nos traz significado é a aprendizagem significativa nós não podemos ficar no nível do conhecimento básico porque ele não traz significado daquela coisa que a gente quando era estudante sabia muito bem era estudar estudar para fazer a prova depois você não lembrar nem 10% do que você estudou então é muito mais profundo essa formação profissional ela é barata? não ela não é barata ela é cara mas eu quero entender que eu acho que os deputados também entendem todos nós entidades representativas que a saúde a educação eles não são gastos eles são investimentos eu gostaria aqui de agradecer novamente a presença eu como aqui aqui como instituição formadora eu só quero reiterar as palavras dos nossos colegas e estar à disposição de vocês para os novos encaminhamentos a questão da fiscalização eu acho extremamente importante nós como cursos presenciais somos muitos fiscalizados vamos receber a visita do MEC está para ser marcado os cursos presenciais são muito fiscalizados muito o INEP vai fazer faz visitas presenciais regularmente então vamos ver eu acho que a gente precisa de ter esse mesmo cuidado com os outros cursos muito obrigada muito obrigado a Lamanda antes de passar para a última inscrita eu vou passar a palavra aqui para as considerações da deputada estadual Macaé Evaristo bom dia a todos a todas cumprimento o deputado Betão pela iniciativa dessa audiência me desculpe que eu não pude ficar aqui todo o tempo aqui às vezes a gente tem que se dividir e aí eu precisei fazer coro na comissão de desenvolvimento econômico para aprovação de alguns projetos mas esse é um tema muito importante e acho deputado Betão que você foi assim perfeito de trazer esse tema à tona porque a gente luta muito pelo direito à educação pela ampliação de vagas na educação superior para o acesso à educação superior mas é bem importante a gente compreender que não adianta dizer que está oferecendo está tendo uma oferta quando de fato o que se está fazendo é um simulacro de educação então a gente tem uma preocupação muito grande eu pude acompanhar ainda na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte no momento da pandemia o que aconteceu em Belo Horizonte com inúmeras instituições que tinham um contrato de educação presencial e que mesmo pós pandemia quando todo mundo já estava na normalidade dos trabalhos essas instituições se recusavam a garantir a oferta presencial para seus estudantes o que a gente tem visto é uma precarização imensa precarização do trabalho docente uma fragmentação porque em muitos lugares se divide o professor que pensa o conteúdo o professor que ministra as disciplinas se trabalha com tutores que é o nome que se achou para fazer contratação precária de profissionais sem nenhum vínculo com as instituições então a gente vai percebendo uma precarização sistemática se precariza do ponto de vista do ambiente de trabalho porque não tem mais a universidade a gente chega em municípios do interior de Minas tem assim duas lojas alugadas e ali tem o nome de universidade eu fico olhando aquela estrutura que mal tem um banheiro e as pessoas dizem que ali estão ofertando 12 cursos 30 cursos então eu fico pensando o que é que está acontecendo com essa ideia de educação a distância que na verdade está sendo utilizada eu vou dizer assim para tungar gente porque se cobra uma matrícula se cobra uma mensalidade e está tungando dos estudantes o direito da educação para dizer um popular porque não se oferta nada eu acho que é importante a gente lembrar também porque não se trata só quando a gente está falando da educação superior da imersão do estudante eu vou dizer assim do ponto de vista somente do ensino o que constitui e o que a gente almeja como educação superior é a possibilidade do estudante estar imerso numa comunidade de prática que para além da relação sala de aula de ensino aprendizagem essa aprendizagem também se dá na relação entre estudantes essa aprendizagem também se dá por meio da imersão em projetos e programas de extensão essa aprendizagem se dá também por meio na inserção em grupos de estudo e de pesquisa é isso que garante a formação em especial quando a gente está falando da formação em áreas tão importantes e fundamentais como a gente quando a gente está falando da área de saúde da relação humana então eu queria Betão assim acho que não consegui ouvir todo mundo mas imagino aqui por onde passaram as questões queria aqui sugerir como encaminhamento que a gente pudesse primeiro encaminhar as notas taquigráficas dessa audiência para a Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação para a Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação e que a gente pudesse também encaminhar ao INEP solicitando efetivamente uma ação não só do ponto de vista da regulamentação mas também do ponto de vista do acompanhamento e da avaliação porque ao que me parece o rigor que nós temos em relação às instituições que ofertam a educação presencial isso desaparece é como se não tivesse importância mais porque agora sob a lógica do que a gente faz educação à distância tudo é permitido e por fim acho que reafirmar que novas tecnologias elas são importantes mas elas não são substitutivas da educação presencial eu acho que esse é um ponto importante a gente não pode considerar isso como um elemento que vai substituir a educação presencial então essas são as minhas considerações e um abraço a todos aqui os presentes na audiência muito obrigado deputada Macaé no caso quem perdeu parte da audiência depois pode acompanhar pelo site da Assembleia Legislativa porque toda audiência parte dela foi transmitida ao vivo não sei se está sendo transmitida e está gravada também na web ao vivo vou passar para as considerações também do deputado estadual coronel Henrique muito obrigado senhor presidente deputado Betão a quem eu cumprimento por essa iniciativa boa tarde a todos deputado Leleco deputada Macaé demais integrantes da mesa doutora Lamanda nossa diretora da faculdade de medicina a quem eu cumprimento os demais integrantes da mesa muito orgulho também sou filho da Universidade Federal de Minas Gerais sou médico veterinário formado aqui na UFMG com mestrado aqui na UFMG um doutorado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e pós-doutorado na Universidade Federal de Viçosa quando Betão vi essa pauta me lembrei de quando nos anos de 2008 a 2012 fui coordenador de um curso de medicina veterinária na Universidade de Valença no Rio de Janeiro e lá naquele momento doutores e professores na mesa nós não discutimos ainda a questão do EAD nós discutimos a qualidade do ensino presencial e vejo que aquilo que deveria ser pauta aqui hoje de estarmos discutindo a qualidade do ensino presencial infelizmente novos tempos nos levaram a estarmos aqui tentando ser a defesa tentando ser essa parede esse freio nos pesos e contrapesos da legislação que nós devemos ser o grito o grito dos ensinos EAD dos cursos de saúde como digo e repito com muito orgulho sou médico veterinário faço até algumas considerações aos demais colegas hoje nós temos na medicina veterinária um conceito muito forte que é o conceito de saúde única em que a integração dos homens dos animais e do meio ambiente torna a nossa profissão de médicos veterinários completamente integrados com a saúde humana lembro aos colegas da mesa e a plateia que os médicos veterinários são os responsáveis pela inspeção dos produtos de origem animal que são consumidos pelos seres humanos nós somos responsáveis pelas zoonoses pelos controles das doenças 80% das doenças emergentes no mundo hoje são zoonoses com origem nos animais e com transmissão para os seres humanos então muito me preocupa quando vejo hoje por exemplo no desenvolvimento da vacina da covid-19 na UFMG nós temos lá pesquisadores chefes de equipe que são colegas médicos veterinários formados em ensino presencial com todas essas características que tão brilhantemente todos aqui já expuseram anteriormente eu acho que assim como disse a deputada Macaé essas audiências públicas acreditem vocês são os momentos mais ricos que nós parlamentares temos aqui como disse o deputado Leleco para aprender saibam que foi muito enriquecedor todas as falas todos os conceitos e de saber que estamos todos do mesmo lado estamos todos no mesmo barco eu só confesso aqui tanto para doutora doutora Regina do Conselho Regional de Medicina e da doutora Lamanda que a medicina humana é privilegiada senhores porque nós temos uma portaria 2117 do Ministério da Educação de 6 de dezembro de 2019 que proíbe ensino EAD para medicina então isso já passa a ser uma jurisprudência ou uma uma justificativa para que quem decidiu nessa portaria eliminar os cursos de medicina abro aspas humana das das modalidades não presença à distância eu faço aqui uma consideração deputado Betão até para que isso fique registrado aqui nas notas taquigráficas dessa reunião que nós temos uma decisão e aí falando especificamente da medicina veterinária que onde escreve na legislação somente medicina e não se estabelece medicina humana o sinônimo atende também a medicina veterinária temos uma jurisprudência do supremo tribunal federal em que onde na legislação se escreve medicina se aplica também medicina veterinária então em cima disso já fizemos diversas diversas solicitações desde o governo passado no governo federal tentamos uma reunião na casa civil na época com o ministro Onyx Lorenzoni também médico veterinário não fui atendido nós temos deputado Betão um projeto de lei tramitando no congresso é o projeto de lei 5.414 de 2016 do então deputado federal Rodrigo Pacheco que veta a modalidade de ensino à distância para os cursos de saúde esse projeto de lei ainda aguarda parecer em comissão existe uma grande resistência como já foi dito aqui daqueles que pregam a mercantilização do ensino eu falo que enfrentei isso há mais de uma década atrás defendendo a qualidade do ensino presencial então me sinto hoje muito à vontade me sinto confesso deputado Betão realizado quando me lembro há exatos 12 anos atrás estava numa reunião de colegiado lá na universidade e a minha voz ela não foi suficiente e hoje estou aqui numa outra esfera na esfera política para que possamos defender a qualidade da educação a qualidade dos profissionais e principalmente isso que foi dito aqui pelos presidentes de conselho que é a proteção da sociedade isso aqui é a casa do povo de Minas Gerais essas pautas quando parecem que estamos atendendo interesses individuais de um ou outro estudante tudo que foi dito aqui se aplica a quem contratou o curso aqueles que serão atendidos nos nossos gabinetes odontológicos nossos consultórios de psicologia nas nossas consultas nutricionais mas nós estamos protegendo a sociedade se nós não estabelecermos regras e darmos sentido para que vocês saibam que aqui vocês têm voz porque esse é o nosso instrumento o nosso instrumento no parlamento é a voz eu sou coronel do exército brasileiro eu durante 23 anos da minha vida servi lá na academia militar das agulhas negras onde fui diretor do hospital veterinário naquela época eu como militar eu tinha outras armas hoje a minha arma é a voz e a minha voz não irá se calar enquanto houver necessidade de defendermos repito defendermos a nossa sociedade porque os impactos serão desastrosos para não dizer que já experimentamos esses impactos hoje dentro da nossa saúde pública com profissionais cada vez de mais baixa qualidade foi dito aqui que não é um preconceito mas é um conceito de quem teve uma formação consolidada eu falo aqui meu pai também era médico veterinário formado na UFMG tenho muito orgulho da formação que tive nas universidades públicas todas que frequentei e não sem motivo as universidades públicas não aderem a essas educações à distância na modalidade completa eu sou muito claro aqui deputada Macaé que eu acredito como coordenador de curso que foi que dentro das nossas DCNs dentro das diretrizes curriculares nacionais existe espaço sim para alguns conteúdos que poderiam ser ministrados à distância de uma modalidade com muito critério de qualidade para que não fique aqui como já foi dito aulas gravadas repetidas sem renovação e sem preocupação com a relação indissociável do professor aluno deputado Leleco deputado Betão e deputada Macaé que são defensores da educação nessa casa assim como eu também sou nós não podemos pressentir que as nossas futuras gerações tenham o privilégio que nós tivemos de conviver com mestres que nos delegaram um conhecimento e que fizeram valer o princípio fundamental da formação que é que os alunos superem os mestres e nós só poderemos conseguir a evolução da nossa sociedade se nós continuarmos permitindo que essa relação tão saudável humana do professor aluno permaneça especialmente nessas áreas tão importantes que cuidam da vida que são os nossos cursos de saúde muito obrigado estamos juntos nessa luta jamais irei me calar enquanto tiver voz nessa casa do povo de Minas Gerais agradeço ao deputado Betão mais uma vez parabenizo pela pertinência e pela excelência na organização dessa audiência pública muito obrigado obrigado deputado coronel Henrique eu vou passar a palavra para a nossa última convidada que é a Leandra Felícia Martins assessora chefe de ensino superior da Secretaria de Estado de Educação representando o Igor Alvarenga boa tarde deputados deputadas boa tarde a todos na mesa nós da assessoria do ensino superior da Secretaria de Educação a gente pensa muito nessa qualidade do ensino então a nossa preocupação quanto da avaliações porque é o nosso papel avaliar nas instituições estaduais o Eng e o Nimont esses cursos autorizando reconhecendo e fazendo as autorizações de cursos a gente pensa muito nessa qualidade do ensino aquilo que as instituições vão estar oferecendo para os nossos alunos e os futuros profissionais então o nosso trabalho é em conjunto com o Conselho Estadual de Educação a gente regula o que é solicitado por eles as legislações a gente faz o acompanhamento dessas instituições pensando justamente nessa qualidade o que a gente está oferecendo para os futuros profissionais então a gente como o Felipe falou nós temos que pensar bastante nessas legislações pensar nas legislações estaduais porque a gente claro tem uma legislação educacional federal que a gente acompanha também mas a gente tem que pensar também aqui no nosso estado nas nossas características nos nossos cursos eu queria agradecer eu acho importante a gente estar junto com vocês nesse debate nessa formação quero ficar à disposição de vocês a secretaria como parte da Secretaria de Educação de Estado quero dar continuidade nessas discussões com vocês e dizer que nós estamos à disposição como assessoria do ensino superior obrigado obrigado Leandra pessoal nós temos aqui quatro inscritos da plateia antes de passar a palavra para eles chegou aqui para mim um pedido aqui para divulgar acredito que pelo papel que veio veio dos nutricionistas para divulgar a consulta pública do MEC proposta de alteração da portaria normativa número 11 de 2017 sobre dispositivos relativos à oferta de cursos de graduação em EAD está aberta até o dia 20 do 11 pode então é só para reforçar o convite da consulta pública que está aberta pelo MEC sobre os cursos de EAD então é interessante estar aberta até o dia 20 para todos participarem são algumas perguntas que eles fazem e aí a gente pode colocar o posicionamento em relação aos cursos de saúde obrigado e educação obrigado pelo esclarecimento antes de passar a palavra também para o público só para anunciar aqui para todos e todas que nós estamos tendo uma interação grande aqui com o público estamos assistindo pela TV também não posso não dá para me ler todos os textos mas todos eles no Sindutudo Alex de Itaúna na Jara de Belo Horizonte Jéssica de Uberlândia Mariana de Belo Horizonte Jean de Belo Horizonte Daniela de Belo Horizonte Emílio de Muriaé Alina de Belo Horizonte Cláudia de Divinópolis Vânia de Taquara Alina e Cristina de Belo Horizonte enviaram aqui suas contribuições todas também no sentido rejeitar o ensino à distância na área da saúde tá gente então agora eu vou passar a palavra por três minutos para o Kaique José de Souza diretoria da Associação Mineira de Fisioterapia pode usar aquele microfone ali Kaique em seguida prepare-se o Maxwell de Moraes coordenador geral da Associação Mineira também de Fisioterapia bom dia a todos quero agradecer a equipe pela participação por todos estarem falando nesse mesmo contexto nesse mesmo objetivo uma coisa interessante que eu queria falar é que eu sou eu sou lá do Vale de Jequitinhonha eu falo que é uma região bem distante e aí a gente falando aqui sobre cursos à distância e às vezes quando se fala em abrir cursos à distância para dar acesso para dar educação a mais pessoas mas muitas vezes estão perdendo esse contexto de qualidade na maioria das vezes vem aquela visão econômica e a educação precária e eu tenho certeza que muitas pessoas aqui senhores deputados por exemplo pode precisar de alguém aqui todos nós precisamos às vezes do profissional de saúde para dar assistência para algum problema e a gente quer uma pessoa de qualidade querendo ou não nosso profissional de saúde a gente está cuidando da saúde do amor da vida de alguém e muitas das vezes as pessoas não enxergam por esse ponto a gente precisa entender que a gente não pode brincar com essa situação e não ver só por esse ponto econômico porque saúde é uma coisa importante é uma coisa mais sensível da gente falar porque todos nós precisamos e assim nem vou me prolongar tanto mas só reafirmar e agradecer por todos estarem aqui falando na mesma linguagem com o mesmo propósito e também outra questão importante é que mais pessoas deveriam estar aqui discutindo sobre isso a gente não só deve ficar falando falando mas também tem que participar a gente precisa aumentar a nossa voz em relação a isso então muitas pessoas esperam projetos esperam coisas sentadas e outras pessoas poucas pessoas lutando por algo que é um bem geral então pense aí a gente está lutando pela nossa profissão mas a gente vai ajudar milhares de pessoas então é um contexto amplo né então é até um um apelo aí para outros colegas começarem a trabalhar isso começarem a se envolver nesses projetos porque a gente está falando aqui de um contexto global a gente não está falando só para o nosso bem né intelectual mas a gente está falando para o bem de outras pessoas também essas palavras que eu queria deixar aqui hoje obrigado ok muito obrigado Kaique passa a palavra então para o Maxwell de Moraes em seguida Daniela Moreira Domingues Bom dia a todos mais uma vez aqui na Assembleia acerca de um pouco mais de um mês atrás nós fizemos aqui um evento sobre o dia nacional do fisioterapeuta sobre a importância desse profissional e hoje mais uma vez presente agora compartilhando este momento com nossos outros colegas farmácia nutrição e entre outros eu queria deixar assim como coordenador da Associação Mineira de Fisioterapeutas deixar a minha fala totalmente a favor do que foi discutido hoje nós precisamos cada vez mais entender que a profissão a distância na área da saúde ela não funciona bem a minha área de atuação é a terapia intensiva e eu vivenciei dentro da pandemia iniciada em 2020 uma abundância de profissionais colegas que formaram uma boa parte da graduação no âmbito à distância e é notório a diferença técnica a diferença científica a diferença crítica de um profissional que se forma com uma parte grande da graduação à distância comparado ao colega que não tem essa modalidade AD então nós precisamos entender que isso impacta diretamente no nosso fazer profissional e de fato corroboro com a fala de todo mundo não vou me estender também e agradeço pela oportunidade nós precisamos assim como o Kaique disse fazer barulho a nossa voz precisa ser ouvida fiquei muito feliz que no dia do fisioterapeuta isso aqui estava repleto de estudantes profissionais entre outros e hoje nós vemos um número bem menos expressivo então assim realmente qual é a instituição de ensino superior que vai entre aspas botar a cara para falar assim a minha instituição zero é AD é difícil porque às vezes o bolso fala mais alto isso já foi dito aqui hoje mas acho que a gente precisa criar esse senso crítico principalmente nos alunos na sociedade e em nós profissionais era isso que eu tinha para dizer muito obrigado obrigado maxuel passo a palavra agora para daniela moreira domingos em seguida prepare-se berenice faria daniela é gerente técnica no crf fisioterapia não farmácia farmácia ah farmácia conselho regional da farmácia boa tarde a todos boa tarde colegas da área de saúde educadores com certeza eu estou aqui pelo conselho regional de farmácia de minas gerais mas sou educadora de graduação e pós-graduação na área farmacêutica dezoito anos e eu vim aqui também como principalmente como educadora mas na visão do aluno eu dei aula em patinga em três faculdades com comitantes eu tive alunos que morava 200 quilômetros das faculdades que eu dava aula que por falta de recursos pegavam carona na noite na BR para conseguir para casa para no outro para no mês seguinte ter o dinheiro para pagar a faculdade e o aumento dos índices da educação do país não podem ser feitas a custo da precarização do ensino que é o que está acontecendo com a educação EAD os sistemas de financiamento estudantil que funcionam há muitos anos e funcionam muito bem permitem acesso desses alunos iguais os que eu tive permitem o aumento de vagas nas instituições federais e a melhoria da qualidade do ensino da qualidade do ensino médio permite que os jovens sejam competitivos e acessem a faculdade pública então o que eu deixo aqui para os senhores são perguntas quando até quando nós iremos permitir propagandas falsas que divulgam cursos flex ou semipresenciais se a gente abrir o Google agora está ali curso de farmácia vai abrir curso de enfermagem fisioterapia nutrição e muitos outros até quando nós poder civil poder político social vamos permitir que polos de educação sejam abertos sem a simples visita do doente público que é responsável pela autorização polos educacionais que como o colega falou não tem que saia um banheiro e lá na página do Emex estão permitidas mais de mil vagas para aquele polo de educação então a gente precisa sair daqui com porquês e com comos com encaminhamentos porque o conselho nacional de educação não faz como faz com o curso de medicina a autorização prévia desses cursos porque a nossa luta e a nossa pauta no EAD na educação e saúde é antiga eu acompanho esse debate aqui há quase 10 anos então porque até hoje o conselho nacional de educação não é um parecerista para autorização desses cursos o que está faltando para isso nós vamos aqui continuar permitindo que a melhoria do índice da educação do Brasil que favorece a visão política do Brasil em todo o mundo seja custeada pela precarização do ensino que vitimiza o estudante porque o estudante não tem condição de avaliar a qualidade do polo que ele está matriculando quem tem condição de avaliar é quem já passou por uma educação de qualidade agora o estudante eu recebi ontem no meu celular só para fechar a minha fala uma proposta de faça a sua graduação em 6 meses era um curso de graduação em educação física em 6 meses um curso de licenciatura em educação física aí eu mandei eu sou formada em farmácia eu posso a pessoa pode em 6 meses você está com licenciatura em educação física eu mostro para os senhores aqui então como a gente vai fazer para resolver isso perfeito Daniela a última inscrita Daniela Faria que é especialista em educação básica da escola da rede pública escola pública da rede estadual meu nome é Berenice Faria primeiro eu quero cumprimentar a mesa por um debate tão importante e me falar que eu me sinto um pouco intrusa aqui sou especialista sou do Sindesp entrei para colocar a faixa para participar da outra audiência das 14 horas mas como toda educadora que não perde a oportunidade de aprender resolvi ficar porque o assunto me interessava então não podia perder essa oportunidade e dizer que eu acredito na democratização do conhecimento e acho que a AD ela é importante para algumas pessoas principalmente para aquelas que tem menos privilégios na vida mas não essa AD do jeito que ela vem sendo apresentada aí para a gente e é uma AD que há muito tempo já tem refletido no nosso trabalho de profissionais na rede pública porque os cursos eu ouvi agora uma colega dizendo oferecendo a segunda graduação eu sou uma especialista em educação básica eu cuido do coração da escola eu tenho uma formação pedagógica hoje um nutricionista um professor de educação física ele faz seis meses saiu no último edital aí e ele pode ocupar o meu lugar sem ter uma visão que eu tenho por causa da minha formação e comprometendo a vida dos meus alunos eu gosto sempre de falar isso porque às vezes a gente não observa muito eu olhando para essa mesa eu vejo que no centro da mesa tem uma uma pessoa preta e são por pessoas pretas que estão compostas a nossa escola do ensino público são pessoas pobres que tem menos oportunidades mas que tem muito conhecimento inteligência o que não tem é simplesmente oportunidade então eu falei eu não posso perder essa oportunidade de falar hoje em dia nos nossos grupos são oferecidos cursos para professores que dão a base de história geografia português matemática a segunda graduação por 49,90 que graduação é essa e muitas vezes são os nossos alunos que estão saindo depois e tendo oportunidade de estudar nessas instituições aí privadas sem falar que o governo ele tem favorecido tudo isso porque ele oferece para a gente que está dentro da escola cursos nessas instituições cursos de capacitação que a gente sabe que não é para formar o professor tem uma ligação muito grande com os empresários e como defensora da escola pública porque sou aluna de escola pública e vi aí o Leleco falando o deputado Leleco a deputada Macaé e outros eu não podia ficar em silêncio num momento desse obrigado muito obrigado Berenice nós temos ainda um último inscrito aqui que não havia entregue é o Brian é Brian Jones é esse mesmo Brian é estudante de nutrição do Pitágoras sim eu sou o Brian Jones e eu tenho outra formação e hoje eu estou como estudante então eu tenho uma visão de como está o ensino é sei sei da do olhar do aluno do então eu estou aqui como aluno para dizer que o ensino tem muitos ensinos a distância que finge que ensina o aluno finge que aprende para uma matrícula mínima para um valor mínimo isso pega uma carência de pessoas que precisam de ensino e o que que precisa diminuir o EAD é tirar o EAD não colocar mais regras em cima do EAD é colocar o aluno mora longe tem pouco ensino ali perto tem instituições bem longe para ele coloca uma regra esse aluno pode fazer EAD essa instituição pode ter EAD porque o EAD parece que era uma coisa de pandemia uma coisa que era para ser um tempo e acabou que os ensinos pegou como regra então eu acho que o ensino tem que ser principalmente ensino relacionado à saúde tem que ser presencial quando você vai no médico ou algum profissional você quer um profissional melhor possível então a gente quer alunos melhor possível nessa relação saúde e educação eu agradeço a todos tudo bem Brian obrigado gente olha nós iniciamos aqui essa audiência e a primeira coisa que eu falei aqui foi sobre uma operação que estava tendo aqui em Minas Gerais sobre trabalho escravo oito cidades resgatando trabalhadores paraguaios está tendo nesse momento e agora chegou a notícia também de uma investigação que está sendo feita hoje também contra a Starbucks que na cadeia produtiva do café parece que se utiliza também do trabalho análogo à escravidão aquele café caríssimo que se toma por aí especial que parece que está quebrando também então queria registrar isso aqui para todo mundo também iniciei dizendo que não sabia se teria alguém aqui que ia defender o ensino à distância na modalidade na saúde e pelo que nós vimos aqui todas as falas são a discussão uníssona todos se colocaram contrários e digo mais é uma situação extremamente grave porque o número de faculdades que foram relatadas aqui nas diversas disciplinas é um negócio gigantesco então nós temos que tomar aqui algumas atitudes por parte das comissões trabalho em previdência assistentes contra a comissão de educação nós estamos elaborando aqui para ser aprovada numa próxima reunião na comissão de educação acho vai ser na comissão de educação nós não temos o quórum aqui agora alguns requerimentos que eu vou faço questão de ler só o pessoal que resume um pouco o que nós discutimos aqui então pedido de um requerimento dirigido ao MEC em Brasília pedido de providência para prorrogar o prazo da consulta pública proposta de alteração da portaria normativa 11 de 2017 do Ministério da Educação em dispositivos relativos a oferta de curso de graduação na modalidade de educação de instância na plataforma participa mais Brasil para que mais pessoas possam participar e opinar sobre o tema está em cima da hora a data que você me falou aqui 20 né vamos ver pedido de providência também para envidar esforços para aprovação do projeto de lei número 5.414 de 2016 que altera o artigo 80 da lei 9.394 de 1996 lei de diretriz e base da educação para proibir o incentivo do desenvolvimento e veiculação de programas de ensino à distância em curso da área de saúde essa solicitação é decorrente da primeira reunião conjunta da comissão do trabalho da previdência da assistência social e da comissão de educação ciência e tecnologia que teve por finalidade debater as condições de modalidade do ensino à distância e adenos cursos de graduação em saúde bem como as consequências na formação profissional e os impactos no ensino superior ainda uma outra um outro requerimento de comissão que seja encaminhado ao ministério da educação as notas taquigráficas e o link de acesso à primeira reunião conjunta dessa comissão com a comissão do trabalho que teve por finalidade debater as condições da modalidade de ensino à distância e adenos cursos de graduação em saúde bem como as consequências na formação profissional e os impactos no ensino superior para conhecimento é isso aqui tem mais tem não tá e vai assinado pelos deputados que participaram aqui da da audiência aqui tá só com o meu nome mas é pra todo mundo assinar ok pessoal tá resumindo pergunto se alguém quer fazer alguma consideração final na mesa ok quero agradecer aqui a Ana Lúcia Mello e o Hugo Goretti da trabalhadores da Crefito né que foram responsáveis que atuaram direto na realização dessa audiência eu preciso achar aqui o meu papel muito obrigado viu gente o meu papel para encerrar aqui a nossa audiência cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos muito bom Obrigado.